Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao Facebook do Submarino e do Scoob. Estamos na Bienal do Livro 2017. Eu sou Beto Estrada e estou aqui com o Vivi do Scoob. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Vivi, antes de qualquer coisa, eu vou perguntar para você. Quem por um acaso não sabe o que é Scoob, o que é o Scoob? O Scoob é o lugar onde você pode montar a sua estante virtual e catalogar todos os livros que você já leu. Exato. Você cria uma comunidade, você vai lá conversar com quem gosta do mesmo livro que você, você descobre pessoas que gostam do livro, ou se você tem alguma dúvida sobre algum livro, você pode ir lá, as pessoas estão falando sobre ele, estão dando notas. Bom ou ruim, não é uma coisa em que as pessoas têm que fingir a sua opinião, as pessoas falam o que acham abertamente. Vivi, olha só, a gente vai entrar aqui, continuando a nossa série de bate-papos. Nós vamos conversar agora com uma youtuber, a senhorita Landuti, que tem um belo de um movimento, ela defende muito a causa LGBT. Muitos seguidores. Pois é, muitos seguidores no YouTube. Tem um canal com 600 mil e tantos pessoas inscritos, no caso, e ela fala muito abertamente, isso é que é muito legal, né? Sobre as experiências de vida dela, sobre as opiniões dela. Ela traduziu isso num livro. Um diário. Pois é, o diário de Paula Landuti, inclusive, é o nome do livro. Ela já está sentada ali a posto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos logo, sem perder tempo, direto. Paula Landuti, senhoras e senhores. Ela está ótima. Pode ir? E aí, galera, boa tarde. A gente está aqui, recebendo agora, P. Landuti. Boa tarde, P. Boa tarde. E aí, então, P. Landuti está lançando o diário de P. Landuti aqui, pela Rua Editora, que é um selo do grupo Universo dos Livros. E ela hoje veio bater um papo aqui com a gente no estande do Submarino e do Scooby. E a gente está aqui querendo conversar, já batendo um papo, já começando, na verdade, o papo. Já começamos, é. Sobre como é que foi que surgiu a ideia de você escrever um livro baseado no seu canal. O seu canal, P. Landuti, diário de P. Landuti, já existe no YouTube há um tempo. Conta essa história pra gente. Como é que ele surgiu e como é que ele virou um livro? Assim, eu sempre tive vontade de ter o livro, por conta que começou a rolar essa onda de livros com os youtubers, né? E eu sempre tive vontade, mas eu não queria fazer biografia, até porque eu acho que não é o momento ainda. Eu queria fazer algo diferente, com mais informação, com mais história pra contar, com coisas, com conteúdos que não sejam, assim, a minha biografia. E aí rolou o convite da Rua pra fazer o diário em livro, né? Que seria realmente eu contar as minhas opiniões sobre os assuntos que eu mais gosto de discutir, assuntos que eu acho que as pessoas precisam conversar, precisam abrir a mente. E aí a gente teve essa ideia de fazer o diário, e aí eu escrevi minhas ideias e opiniões sobre vários assuntos, que é um dos assuntos que eu falo bastante no canal, pro livro. O canal mesmo, ele já é bastante famoso, assim, bem agitado, né? Tem muitas participações de leitores, você sempre tá ali, dando dicas, respondendo dúvidas. O que é que você mais, sobre o que você mais fala no canal, assim? O que é que tem mais de perguntas pra você? Olha, o meu canal, ele é bem variado. Na verdade, o que eu gosto dele é exatamente essa diversidade de assuntos. Eu não precisar ficar num assunto só, mas, assim, assuntos que as pessoas gostam bastante de me ver falando é sobre o assunto LGBT, é sobre o empoderamento da mulher. Então, todas essas questões que, às vezes, a galera que é mais nova precisa de ajuda, precisa de um help. Tá com problema em casa com os pais, não sabe muito o que fazer, tá meio perdido das ideias. E aí, a galera, assim, assiste e, cara, é muito importante pro pessoal. Você tem um retorno muito grande, hein? Tenho. É, hoje... Como é que você tem esse retorno, desculpa? Meu, pelas redes sociais, eu faço muito pela Andute Responde, que eu pego perguntas deles mesmos e faço, e respondo nos vídeos. Então, recebo muita coisa da galera que assiste o canal, tá com problema com os pais porque precisa, sei lá, se assumir, não sabe, não tá se entendendo ainda. E a galera pergunta pra mim, tipo, o que eu faço? Como é que eu posso resolver? E aí, eu uso o canal pra falar. Então, é uma conversa, é uma troca, né? Enquanto eu falo com o pessoal, vou respondendo eles, vão me dando as perguntas nas redes sociais. Exato. É, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando foi e por que foi que você começou com o canal no YouTube? Comecei o canal em 2010. Vai fazer sete, sete anos. Quando você chegou no YouTube, era tudo mato, né? Tudo mato. Matíssimo. Não tinha nada disso de YouTuber ainda. Na real, que eu tenho a banda, né? Eu sou cantora, violonista, compositora. Legal, desde dez anos, não é isso? Tem no livro. É, exato, exato. Comecei a cantar, a compor com meus dez anos e vim desde então. E aí, eu conheci o YouTube. Primeiro vídeo que eu vi do YouTube, de um YouTuber, foi o do PC Siqueira. Eu achei muito interessante que era um cara super diferente. Falando as opiniões dele e falando assuntos super... Assim, o primeiro vídeo que eu vi dele, ele tava explicando como que era fazer xixi sentado. Então, assunto extremamente descontraído. Pessoal também. Pessoal, bastante. E eu falei, nossa, que interessante isso, né? E na época, como ainda era super novo, não tinha fama, não tinha nada disso, eu mandei uma mensagem pra ele e ele me respondeu. Ele viu que eu tinha as músicas. Eu comecei no YouTube com as músicas. Eu fazia vídeo cantando e tocando. E aí, ele falou, por que você não faz um vlog? Porque aí você conhece a galera, a galera entende você pelo seu papo, né? E assim você chama o público pra sua banda. Criar audiência pra banda. Exato. Só que na época, eu era extremamente tímida. Eu não tinha noção como fazer isso. E aí, eu falei, bom, tranquilo. Eu acho que é uma boa ideia. Peguei e fiz. E aí, assim, soltou. Foi indo, foi, é, foi indo. Quanto mais eu fazia vídeos, mais eu ia me acostumando com a câmera, mais eu ia entendendo. Os comentários da galera, você vai começando a entender o que você pode, o que você não pode falar, o que dá problema, o que não dá. O tipo de coisa que a galera gosta, o tipo de coisa que a galera não gosta, você vai se lapidando. Certo. E aí, você, a partir dessas perguntas, tem muitas perguntas que você recebeu das redes sociais. E você colocou no livro, né? Sim. Você tem coisa, inclusive, exclusiva no livro. É, que vieram, as perguntas que vieram da rede social. É, qual a pergunta mais difícil que você já respondeu, assim, que te doeu, que, enfim, te fez pensar? Ah, é, pra mim, eu acho que quando perguntam sobre o que que eu sofri de preconceito, né? Porque eu sempre evitei falar disso, porque o único preconceito, quer dizer, não vou falar que foi o único, mas o maior preconceito que eu enfrentei foi dentro da minha casa, foi pessoas próximas da minha família. Então, se eu falasse isso, ou em vídeo, ou em entrevista, essas pessoas da minha família iam ouvir eu falando isso. Você podia se melindrar ali naquele relacionamento pessoal. Então, aí eu chego em casa e ia ser aquela coisa estranha. Então, isso sempre me deixou um pouco, assim, pra falar. Mas, no final das contas, eu acho que, assim, se eu vim numa família assim e vice-versa, eu acho que é porque todo mundo precisa aprender alguma coisa. Então, hoje, eu não tenho problema nenhum em falar. E, até porque, pra dizer, passa. Tudo passa. Depois passa. O estresse é naquele momento. Depois que a pessoa entende, passa. O livro é muito legal, também, porque tem uma parte que é... Você, inclusive, coloca partes interativas. Então, uma parte especial. Você pede lá três dicas pra você ajudar um amigo a sair do armário. O que que você... Como é que surgiu essa ideia? E o que que você mais, assim, tem de receber? Você recebe isso de retorno? Como é que tem sido essa parte interativa do livro? Chega pra você? Olha, eu... Isso é uma boa... Inclusive, é uma ótima ideia, porque a gente fez essas sessões no livro... Tá lançado agora. Vambora. Exato. Eu nunca recebi foto da resposta da galera, né? Pô, galera. Porque, como é um diário... É um diário de Pelandute, eu acho que a gente teve essa ideia das pessoas poderem também escrever. Então, vira o diá ao pessoal delas. Eu nunca pedi pra não, tipo... Deixa eu entrar na sua vida aí. Mas, tá aí, meu. Quem quiser me mandar as respostas... Nossa, eu vou ficar muito feliz de ler, cara. Eu quero muito saber o que que vocês estão escrevendo aí. Legal. Você... Bom, é um diário de Pelandute, virou um vlog. Você fez diário na sua vida? Curte. Eu escrevia, aí eu parei quando eu descobri que minha mãe lia escondida. Bafão. Sempre assim, né? Sempre assim. Coitada da criança. Plot normal. Plot. Super normal. Tranquilo. Bom, galera. A gente tem aqui algumas... Não, não tem perguntas ainda. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta pelas redes sociais. O que você está fazendo de novidade agora? O que está acontecendo na sua vida após o livro? O livro saiu ano passado, você está divulgando o livro, mas o que mais? Olha, esse ano eu estou preparando duas coisas. A primeira é o meu segundo livro, que inclusive, isso é uma novidade. Olha aí, eu não tinha falado isso, eu não tinha falado isso, inclusive, recebi coisas que eu posso divulgar hoje. Hashtag inédito, vamos lá. Meu segundo livro, que está previsto aí para meados de 2018. E ele vai vir bastante com uma pegada de autoentendimento. De ajudar as pessoas a se entenderem melhor, ajudar as pessoas a entenderem que a mente humana, ela é um músculo que pode ser treinado. E você pode treinar esse músculo tanto para o seu positivo, tanto para o negativo. Ou então você pode deixar também no modo automático, mas aí... Mas aí as dores acontecem. As coisas não... Exato. Então, eu vou trazer bastante essa discussão no próximo livro. Legal. E também sobre outra coisa fora do livro, que também vai sair o meu segundo álbum da minha banda. Uau! Que a gente também está em processo de composição e tudo mais, então... Tem previsão? O segundo álbum ainda não tem a previsão, assim, igual o do livro, que é meados do ano que vem. Mas eu espero que seja parecida com a do livro. Junto, assim, fazer um combo. E essa é legal. Valeu, valeu. Você escreve músicas sobre o quê? Como é que são as suas músicas? Sobre, assim, sobre minha vida, sobre a forma que eu enxergo as coisas. Bem parecido. Tudo conversa muito, né? Exato. Tudo muito autêntico. É tudo basicamente isso mesmo. Você... Que sai de mim. Você amadureceu depois do livro, desse livro? Sim. Você acha que você... No segundo, você vai um passo além. Você vai falar sobre... Como... Sobre autoconhecimento, na verdade. Então, assim, você amadureceu. Você fez um trabalho de autoconhecimento para chegar a isso? Eu... Demais. Na verdade, esse primeiro livro, a gente fez um lançamento até que rápido. Então, tem bastante brincadeira, bastante coisa. E já é um livro que ajuda as pessoas. Eu quero ajudar mais. Então, eu estudo bastante psicologia. Legal. Eu faço um trabalho... Comigo mesma faz... Eu estudo psicologia e a mente. E faz mais ou menos uns oito anos. E eu mudei muito. Assim, eu posso dizer que... Se eu for pensar em mim com 16 anos e eu agora com 23. Não só pelo fato de eu ter... De ter passado alguns anos. Mas eu realmente me tornei outra pessoa. Não apenas por conta do tempo. Mas porque eu tive esse policiamento com a minha mente. E porque eu tive a oportunidade de aprender a entender como a mente funciona. O que que ela pode trazer. O que que ela pode afastar. E eu percebo que hoje em dia a galera tá precisando de mais. A galera... Eles não têm noção. Eles não têm noção da força que eles têm. E às vezes eles perdem tanta energia com coisas ruins e desnecessárias que às vezes não vão acrescentar muito. Que se eles pegassem essa mesma energia e colocassem para algo positivo. Eles iam muito mais longe. A gente recebeu aqui só cortando. Essa é uma pegada bem legal. Depois eu volto a isso. Mas a gente recebeu aqui uma pergunta no Twitter. Do Submarino. Você acha que existe muito preconceito no YouTube? Tanto entre youtubers como com a audiência? Preconceito sobre LGBT? Preconceito sobre LGBT. Sobre... Em geral. Como é que você... Como é que foi... Vou aqui resumir. Como é que foi a recepção do seu canal? Como é que tem sido entre os youtubers e em geral com a audiência? Olha, eu nunca tive problema com isso no YouTube. No meio do YouTube. Hater não? Ah, sim. Sempre tem. E assim, sinceramente hoje eu já falo assim. Quando você vê um hater é um bom sinal. Porque quer dizer que seu vídeo está indo, entendeu? Famoso, né? É normal, é normal. Incomodando. É. Assim, da galera, das pessoas que assistem, normal. Agora, no meio do YouTuber nunca tive problema. Ah, legal. No meio do YouTube, acho que... Porque são pessoas normais que fazem vídeos pra internet. Então, tem gente de todos os jeitos. Então, não tem muito assim... Não tem ninguém ali fingindo que não é. Entende? Não tem muita máscara. Então, acho que é mais fácil a recepção, eu acho. As pessoas se solidarizam, né? Acho que rola uma... Eu acho que sim, exato. Legal. Legal. Que bom. Bom, então a gente conversou aqui. Já acabou. A gente conversou aqui com a Pela Andute. Obrigada, Pê. Eu que agradeço. Alguma mensagem pros nossos seguidores, alguma coisa que você queira deixar, assim, inspiradora. Bom, é o que eu tava falando e vou terminar de vocês conhecerem cada vez mais a mente de vocês e o poder que vocês têm. E pode ter certeza que eu vou falar bastante disso no meu segundo livro. E quem já se interessou, se vocês lerem o primeiro, já tem bastante coisa sobre isso. Já tem uma introdução pra entender mais ou menos sobre isso que eu falo. Então, é muito importante. Dá um poder absurdo. Legal, legal. Pê, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, de verdade. Gente, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, Amanda Natal, do Twitter, do Submarino, pela pergunta. A gente volta às 18 horas com a Camila Moreira. Vai ter mais um papo aqui no stand. E, gente, boa Bienal pra todo mundo aí. Beijão. Boa Bienal, valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.